Duas novas linhas do Catamarã devem estar funcionando em Porto Alegre em até 30 dias. As novas rotas vão até a Ilha da Pintada e o bairro Cristal na zona sul da capital. Nesta quinta-feira, começou a ser construído o pier que irá abrigar a parada da embarcação na altura do Barra Shopping. Já na Ilha da Pintada, duas estruturas existentes no local vão servir de estação. A previsão é de que o serviço esteja disponível à população a partir de outubro. Agora a previsão do tempo. A quinta-feira começou com o céu aberto em boa parte do Rio Grande do Sul. O tempo só não ficou bom entre a serra e o litoral norte, onde pode chover hoje à noite. A temperatura não subiu muito. Em Santa Maria fez 24 graus. Vamos ver como fica amanhã. O calor volta com força total no estado. O sol predomina e os ventos passam a soprar do quadrante norte, o que favorece a elevação da temperatura. Apenas nos campos de cima da serra, o dia começa com o nevoeiro, mas depois o sol aparece. Na região central, sol e temperatura em elevação. Mínima de 12 e máxima de 29. Na serra, mínima de 11, máxima de 26. No sul do estado, mínima de 13, máxima de 24. Na fronteira oeste, mínima de 11, máxima de 30 graus. Na região metropolitana, mínima de 11 em Novo Hamburgo e Canoas, máxima de 30 em São Leopoldo. Na capital, o dia começa com a temperatura mais amena do que hoje. No decorrer do dia, o sol aparece e fica muito calor. Mínima de 15, máxima de 27. No sábado, o verão fora de época toma conta de todo o estado. Veja no próximo bloco o ano da poesia. Luiz Coronel é escolhido o patrono da 58ª Feira do Livro de Porto Alegre. E a agenda cultural, a gente já volta. Estão abertas até o dia 28 as inscrições para o curso pré-vestibular gratuito Universidade Já do Governo do Estado. São 1.800 vagas em 18 municípios gaúchos. As aulas começam no dia 9 de outubro. A seleção será feita a partir da comprovação de renda e do histórico escolar. E a agenda cultural, a gente já volta.